Música Projetada por um dos grandes arquitetos do Brasil, Marcos Nogara não poupou detalhe nesse grande empreendimento que é a Casa Assis Oficina do Trigo e você vai conferir com exclusividade aqui no seu canal empresarial o que há de melhor nesse grande empreendimento. Vimos fazer uma visita, vou mostrar para você o que tem de bom e de melhor na Casa Assis. Vou dar uma voltinha aqui rapidinho e já já bater um papo especial com o nosso amigo Caio Oliveira que vai explicar para você um pouco mais do que é esse grande empreendimento. E para conhecer um pouco mais sobre a badalada Casa Assis que está situada aqui em Ananideua, uma das principais cidades do estado do Pará, eu recebo aqui Caio Oliveira. Caio, foi um enorme prazer o programa Canal Livre, o quadro Canal Empresarial está aqui hoje nesse empreendimento. Muito obrigado. E Caio, me fala uma coisa, de onde veio a inspiração para fazer um projeto, para criar um projeto de toda essa magnitude? Já visto que é um projeto muito grande, bonito e audacioso, né? Pois é, Rodrigo. Bom dia. Caio Oliveira, na verdade, foi um sonho nosso e, na verdade, mais do meu pai. Ao visitar outras padarias, outros estados, a gente sempre tinha aquela vontade de fazer um empreendimento semelhante ao de lá e aqui na nossa cidade, no caso. Então, assim, a gente sempre tinha essa vontade, mas nunca dava, sempre tinha outras prioridades, um investimento aqui, outro investimento ali e deixava esse sonho um pouquinho para trás. Mas, dessa vez, a gente conseguiu e, depois de três anos, demorou um pouco para concretizar, depois de três anos construindo, a gente conseguiu fazer esse sonho, que é fazer uma panificadora maior, mais completa, com mais produtos, de primeira qualidade. Olha, gente, é muito bonita, tá? Você está em casa, eu vou conferir algumas imagens aí, dá para observar o espaço, que é muito grande, muito, muito, bem amplo, bem legal. E, Caio, é o seguinte, estou sabendo que foi a primeira etapa inaugurada, né? O que vocês têm a oferecer nessa primeira etapa de projeto concluído? Porque, haja a vista, né, que eu estou sabendo que vem muitas coisas por aí, inclusive restaurante, né? Exatamente. É assim, agora foi inaugurada a primeira etapa, como você frisou agora. Na segunda etapa vai ser inaugurado o restaurante, na parte superior do pavimento. E lá vamos servir os almoços, o jantar, com uma comodidade maior, com um espaço maior e mais amplo. Mas nesse primeiro momento, aqui nessa primeira etapa, nós já estamos servindo, tanto o almoço como o jantar, na parte de lanchonete aqui da padaria. Então, nós temos os lanches caseiros, temos as pizzas caseiras, toda a parte de doces, salgados, hortifruti, pães variados. Então, assim, venha aqui, venha nos conhecer, que você tem certeza que vai se surpreender com o ambiente, com a qualidade dos produtos oferecidos. Todo esse empreendimento que a gente sonhou feito, não só com um sonho nosso, mas um sonho para vocês. Bom, gente, agora é o seguinte, vamos degustar um pouco do que tem a Casa Cis Oficina do Trigo. Confere as imagens e a gente volta. Convido você hoje, sábado, vem para cá, não perca tempo, o endereço está aí no seu vídeo. Fala para o pessoal de casa o endereço, Caio, olha. É WS58, número 1261, Cidade Nova 5. Está vendo? O endereço está aí no seu vídeo, vem para cá, já. Vamos servir, um bom almoço para você também. Fala para cá. Fala para cá. Fala para cá. Fala para cá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma